Bom meus amigos, hoje eu estou aqui em uma empresa fazendo atenção nesse ar-condicionado aqui O cliente relatou que ele não está gelando A primeira coisa que eu fiz nele, esse aparelho aqui eu nunca mexi nele, né? A primeira coisa que eu verifiquei nele, ó, ele está criando gelo Aqui, ele está criando gelo na tubulação Então a gente, eu já identifiquei o que pode ser esse problema, né? Então eu vou mostrar para vocês agora o que está acontecendo ali Vamos lá então que eu vou mostrar Eu verifiquei aqui, ó, na tubulação que saiu do dreno da evaporadora E não tem mancha de óleo, não tem óleo nenhum Então o defeito de vazamento talvez que seja, não está na evaporadora Então o fluido, ele fugiu por aqui mesmo E na condensadora eu verifiquei ela toda também Não tem nenhuma mancha de óleo na serpentina E nem nas conexões aqui Então o problema só está aqui, ó Só vou completar e deixar o cliente avisado Se der algum retorno futuramente E não for nas conexões aqui na tampa Então a gente vai fazer uma verificação total no aparelho daí Para não abranger, para não fazer uma manutenção tão severa Sem ter precisão, porque o aparelho está limpo ainda Beleza, então meus amigos, uma dica bem rápida para vocês Para a gente identificar de um jeito mais fácil, né? Ou um possível defeito no aparelho Aqui eu já verifiquei que foi só a tampa que estava faltando Ah, e eu vou mostrar para vocês aqui, ó Eu sempre tenho guardado, ó, várias tampas de ar-condicionado Eu tenho de válvulas velhas, né? Válvulas com vazamento E eu guardo para retirar só a tampa Então nesse aparelho aqui, ó Provavelmente é uma tampinha desse tamanho aqui, ó Que eu vou pôr aqui Vamos ver se vai dar certo? Vamos lá, vamos ver se vai dar certo Ou é uma maior, né? Ó, não é essa aqui, ó É outra maior Eu tenho outra maior aqui dentro Ó Maior? Vamos ver se vai dar certo Também não é Tem outra aqui, ó Ó Por isso que é bom a gente ter guardado, ó Ó, essa aqui dá certo Ó Essa aqui deu certo Só rosquear bem certinho ela Ó Eu vou rosquear ela aqui bem certinho Vou pôr a carga de poluído e refrigerante no sistema E está finalizada essa manutenção aqui Se vocês gostaram desse vídeo Já deixa aquele like e compartilha com seus amigos Para mais dicas como essa Acompanhe o canal Forte abraço para vocês Fiquem com Deus e até mais Tchau Fiquem com Deus e até mais